Eu tenho tempo, eu tenho saúde, eu faço sexo, eu como de tudo, mas cedo você, é velho acabado, esperando a morte. Amém. Bispo Macedo Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Eu já somos defensivos, eu já sou piado, eu sou piado, eu sou piado, nada, nada, deixa dizer pela palavra, deixa dizer que nós vencimos. Eu então vou usar o nome de Jesus agora que eu já o sei bastante. Pela vida que eu tenho de rede de Deus já, porque a pessoa tem todas as pessoas que me conhecem na intimidade, nem a gente já sabe que eu sou, ele. E você, hoje não sabe que eu sou de baixo do mundo, se eu sou só de Deus aqui e lá fora, eu aprovo a miséria. Pela vida que eu tenho de rede de Deus, eu sou desgraçado, caio de frente do demônio, e traio bem, parte retirada, os homens para trás, o demônio. Bicho, a minha vida, os recípro, jogou lá, botaram uma garrafa, jogou lá, jogou lá, nada, do cabelo, demônio, batendo em todo mundo. Quando Deus passa da pernografia que eu tenho de rede de Deus, eu já vou ter que se render, porque ele está aqui em quem, naquela porta da fora. Bispo Macedo Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Inscreva-se e ative as notificações, para você ficar atualizado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e vem aí o nada a perder, ou o tudo a perder. Para o Edir Macedo, é o nada a perder. Só quem tem a perder são os obreiros, os membros, os evangelistas, e deixa eu ver se está gravando, diz aqui que eu estou gravando aqui. Tá, está gravando, então tá bom. Então quem tem a perder, simplesmente são os evangelistas, os obreiros e tal, e por aí vai. E você sabe que quando se trata de promover o Edir Macedo, eles fazem de tudo, usam todas as artimanhas para que tal façanha seja concretizada. Eu vou ler uma mensagem aqui de uma obreira, que já teve mandado, que já me mandou relato dela aqui. Ela disse que quando viesse aquele documento tão polêmico, que eles estão obrigando os obreiros a assinarem, aquela senhora que gravou o pastor, tirando ela de obreira, porque ela não assinou. Pois bem, ela disse também que quando viesse esse documento, ela não iria assinar. E chegou, chegou o tão esperado documento na cidade dela. Eu vou ler aqui. Ela diz assim, Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Olha, chegou o termo que você havia alertado. Eu não estava lá, mas o meu esposo disse que todos que estavam trabalhando nas tendas tiveram que assinar, se comprometendo que não era um trabalho obrigado e sim voluntário. Nas tendas, graças a Deus, que eu não estava, pois eu não assinaria esse papel. Então, Marcelo, já me considero definitivamente fora da IURD. Não vou mais. Já falei para o meu esposo que não vou mais. Os pastores estão querendo saber o que aconteceu comigo. Domingo, foi a obreira atrás de mim, lá em casa. Acredito que a manda do pastor. Eu disse a ela que não queria ir para lá de jeito nenhum. O meu esposo assinou o termo, eu peguei para ele. Se leu e me respondeu que eram os cuidados da obra de Deus. Olha só. Como é que você vai assinar um papel sendo que você não lê? Você não sabe o que tem naquele papel. Eles dizem, na verdade, é uma proteção que eles querem ter. Eles já não pagam nada para os obreiros. Não pagam nada. Fazem os obreiros trabalhar como escravos. Eles fazem tenda para vender roupas, para vender alimento, para vender fast food. Tudo para arrecadar dinheiro para o filme Nada Perder. Mas os obreiros não ganham nada. Quem vai ganhar o bônus da situação é o Edir Macedo. E quem fica com o ônus da situação são os obreiros, que têm que vender tudo. Eles não dão absolutamente nada. Quem doa as coisas são os obreiros. Tanto para fazer os fast foods, para fazer comida que vão fazer, para fazer as roupas. Quem doa são os obreiros para fazer o bazar. Tudo isso para arrecadar fundos para o filme Nada Perder. Os obreiros são tratados como escravos. E agora têm que assinar um papel dizendo que é voluntário aquilo ali. Não estão sendo obrigados. Mas quando o obreiro não quer assinar, quando o obreiro diz que não quer fazer bazar, que não quer fazer tenda, ele está fora do espírito. Ele está fora do espírito do Edir Macedo. Então, eles tiram esses obreiros. Obreiro, você tem que pensar uma coisa. Se você falar que não, você vai sair da obra. Eles dizem que você não é obrigado a nada. Mas quando você diz que não, quando você contraria as ideias, aquilo que eles querem, você é tratado como uma pessoa que não está na fé. Que não está segundo a fé que eles pregam aí. Você tem que ser escravo. Você não pode pensar, você não pode falar, você não pode agir. Eles têm que pensar por você, agir por você, falar por você e tomar decisões por você. Pare e pense. Pare e pense. Então, essa senhora disse que chegou lá, o esposo assinou, não leu, mas disse que ia aos cuidados da obra de Deus. A obra de Deus, gente. Tudo isso é para proteger o maior falso profeta desse país, o Edir Macedo. Safado. Pilantra. Pilantra. Um homem desse é pilantra. Então, deixa eu terminar de ler aqui. Marcelo. A obreira que foi atrás de mim disse que muitos estão curiosos para saber o que aconteceu comigo, pois muitos sentem a minha falta. E outra coisa, Marcelo. Meu esposo disse que o bazar não deu nem duzentos reais entre as duas principais reuniões da manhã. Acho que por isso que a obreira tratou de ir logo atrás, porque eu conseguia fazer quase mil reais por domingo. Graças a Deus, não servirei mais de ferramenta de arrecadação para eles. Me sinto livre pelo meu Senhor Jesus. Eles ainda não me removeram do grupo de obreiros. Não sei se é para não chamar a atenção dos outros, mas ficarei para pegar qualquer coisa que sirva para ajudar vocês no grupo de WhatsApp. Somente. Sabe o que aconteceu com ela? Eu sei que muitos obreiros veem os vídeos, muitos pastores. Sabe o que aconteceu com ela? Ela acordou. Ela abriu os olhos. Hoje, ela pode falar assim, ó. Eu era cego e hoje eu vejo. Você também pode sair dessa gravidão. Você também pode sair desse lugar maldito chamado Igreja Universal do Reino de Deus. Esse lugar que não tem nada de bom. A única coisa que tem de bom aí na Igreja Universal são os membros, são vocês. A única coisa. A cúpula da Universal só quer te levar para o buraco. Só quer usar a tua juventude, só quer usar o teu dinheiro, só quer usar aquilo que você tem. E quando você discorda, você não vale absolutamente nada. Você não tem nada. Você não pode nada. Você é um zero em game. É um zero à esquerda. Porque eles fazem tudo por você. Então, mais uma mentira. Mais uma mentira. Esse filme Nada Perdedores aí, que eles querem fazer, ser recorde de bilheteria. Que eles mesmos compram os ingressos e depois ficam suplicando para as pessoas nos shoppings, para que elas assistam o filme desse pilantra, desse safado. Que, através dele, muitas pessoas, hoje não tem nada. Ele enriqueceu. Ele é dono da Record. Eu quero fazer um vídeo sobre a Record. Quero fazer um vídeo sobre aquilo que o Edir Macedo falou lá no começo. E o que está acontecendo hoje. Ele é dono de banco. Banco Renner. Pesquise. Ele é dono do Banco Renner. E muitas empresas também que são do safado, do pilantra, Edir Macedo. Gente, esse é o vídeo de hoje. Se você também é obreiro, não assine nada. Porque se você não lê, se você não levar uma cópia com você, então é pilantragem. Eles querem fazer pilantragem. Se eles pedirem para você assinar e não quiserem te dar uma cópia, não quiser que você leia, como que você vai assinar? Eu quero ver se os advogados também, que são obreiros, quero ver se você vai assinar sem ler. Quero ver o safado do Edir Macedo. Quero ver se você vai conseguir entrar na mente deles, porque é assim que funciona. Gente, forte abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like e estaremos juntos denunciando a hipocrisia desse povo, dessa cúpula da instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Inscreva-se e ative as notificações, para você ficar atualizado.